Isso aí. Bom, eu queria já começar falando de futebol aí com o companheiro Roberto França, né? O que aconteceu? O ranking da FIFA mudou? Colocaram a seleção brasileira lá em cima, é isso? Roberto, não sei se você tá no mudo, sou eu que não tô te escutando. Ah, agora sim. Agora? Agora não estou te ouvindo. Então espero que a audiência esteja ouvindo também. Beleza, beleza, pode falar. Então, o Brasil aí é o melhor futebol do mundo, isso aí é uma coisa que todo mundo sabe, só que o brasileiro na Rede Globo, os comentários esportivos, dizem que o Tite é péssimo treinador, né? Isso aí é um sintoma da crise de nacionalismo que nós temos aqui, né? Porque as pessoas acham que ser nacionalista é algo que é de ser de direita, enquanto que, na verdade, num país oprimido como o Brasil, ser nacionalista é extremamente necessário para combater o imperialismo. E a gente tem essa notícia aqui que o Brasil é o primeiro no ranking da FIFA, né? E vai ficar com o sorteio com o pote A, o primeiro pote. Então ele vai ficar cabeça de chave, né? Com uma possibilidade bem maior de enfrentar adversários que são considerados mais fracos. Então isso é uma situação que coloca o Brasil como uma potência do esporte. E aqui no Brasil, o baixo investimento faz com que os craques vão para fora, sejam levados para fora e a gente não consegue fazer uma liga forte. E aí você tem três clubes aí para ser privatizados, né? Um já foi, né? O Cruzeiro, acho que o Vasco também foi privatizado. E isso aí é um sintoma de uma crise enorme que vai precisar ser resolvida para os próximos anos. E acho que essa notícia aqui do Brasil como o primeiro lugar aí do ranking da FIFA mostra que o Brasil é a potência do esporte. Na África, muita gente comemorou, né? A campanha do Brasil, mais do que aqui. É engraçado isso, né, companheiros? Não, eu acho que o povo brasileiro comemora bastante. Mas a gente tem uma esquerda aí que odeia o Brasil, né? E que faz campanha, a esquerda pequeno-burguesa, né? Faz campanha contra o futebol nacional, né? Faz campanha contra o Neymar, qualquer coisinha aí os caras já caem matando e tal. Então, tem muito disso. Eu acho curioso, né, que eu olhei esse ranking e, se não me engano, a Itália está em sexto lugar, né? O país que foi eliminado duas vezes da Copa do Mundo. Ai, que fraco. Está em sexto lugar aí no ranking. É um negócio engraçado, né? Você vê que é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Bom, tudo bem, né? Deixa lá. Os caras fazem aí o ranking deles. A gente sabe que... Mas é sempre assim, né? Na Copa do Mundo anterior também. O Brasil chega aí com a bola toda, chega jogando muito, chega invicto, né? Dando um pau em todo mundo. Aí, quando entra, começa aquela roubalheira, começa aquela baixaria, começa aquelas coisas e o Brasil acaba se dando mal na Copa do Mundo, né? Ultimamente tem acontecido muito isso daí. Então, é importante já ficar atento, né? Já entrar na campanha, entrar na torcida, né? Já colocar aí que esse ano tem grandes chances do Brasil ser ex-campeão da Copa do Mundo, né? Pra isso aí, parte importante disso daí é todo o povo estar na torcida aí. Pra isso, porque tem uma grande possibilidade de acontecer, né, companheiros? Tchau.